Sua pergunta para o candidato Levi Fidelis. Levi, não vou fazer conversa de comadre contigo. Vamos debater uma coisa que talvez nós tenhamos uma diferença. Os homossexuais, travestis, lésbicas sofrem uma violência constante. O Brasil é campeão de mortes da comunidade LGBT. Por que as pessoas que defendem tanto a família se recusam a reconhecer como família um casal do mesmo sexo? Jogo pesado aí agora, hein? Nessa aí se jamais deveria entrar. Economia, tudo bem. Olha, minha filha, tenho 62 anos. Pelo que eu vi na vida, dois iguais não fazem filho. E digo mais, digo mais, desculpe, mas aparelho excretor não reproduz. É feio dizer isso. Mas não podemos, jamais, gente, eu que sou um pai de família e um avô, deixar que tenhamos esses que aí estão achacando a gente do dia a dia, querendo escorar essa minoria, a maioria do povo brasileiro. Como é que pode um pai de família e um avô ficar aqui escorado porque tem medo de perder voto? Prefiro não ter esses votos, mas ser um pai, um avô que tem vergonha na cara, que instrua seu filho, que instrua seu neto. E vou acabar com essa historinha. Eu vi agora o padre, o santo padre, o papa, expurgar, fez muito bem do Vaticano um pedófilo. Então, está certo, nós tratamos a vida toda com a religiosidade para que nossos filhos possam encontrar realmente um bom caminho familiar. Então, Luciano, lamento muito que façam bom proveito que querem fazer e continuar como estão. Mas eu, presidente da República, não vou estimular. Se está na lei, que fique como está. Mas estimular jamais a união homoafetiva. Infelizmente, não está na lei, Fidelix. E o casamento civil igualitário é fundamental para que nós possamos reconhecer juridicamente como família, qualquer tipo de família. Eu acredito que sou uma das que mais defende a família nessa campanha eleitoral. Porque eu estou defendendo todas as famílias. Não importa se são dois homens, duas mulheres. O que importa é que as pessoas se amem. E para combater a discriminação, a homofobia, a transfobia, é fundamental reconhecer o casamento civil igualitário. O candidato, 30 segundos para a sua tréplica. Sena, você já imaginou que o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Se começarmos a estimular isso aí, daqui a pouco ele vai reduzir para 100. Vai para a Paulista e anda lá e vê. É feio o negócio, né? Então, gente, vamos ter coragem. Nós somos mauria. Vamos enfrentar essa minoria. Vamos enfrentá-los. Não ter medo de dizer que sou o pai, mamãe, vovô. E o mais importante é que esses que têm esses problemas realmente sejam atendidos no plano psicológico e afetivo, mas bem longe da gente. Bem longe mesmo, porque aqui não dá.